Fala aí pessoal, beleza? Vamos explorar agora então os novos behaviors e components que foram introduzidos na nova versão do Game Maker e aprender como que eles podem melhorar ainda mais sua experiência de criação de jogos dentro do The Sandbox Bom, então como eu falei lá no outro vídeo, agora foi adicionada essa mecânica de natação então quando você pula em um local que é preenchido pelos blocos fluidos, que são esses blocos que tem essa animação de movimento você pode nadar neles, então se eu apontar aqui para baixo, se tiver um espaço suficiente você pode nadar aqui dentro desses blocos isso vai acontecer com qualquer bloco que tiver fluidez, então por exemplo, se eu pular aqui no bloco de lava e eu não ativei o dano desse bloco de lava, você vai nadar na lava, igual se você nadasse em uma água então qualquer bloco que tiver essa fluidez, você vai ser capaz de nadar só que se você está atualizando um jogo que você construiu antes do 0.8 você pode perceber que isso daqui não vai ativar automaticamente então para você ativar e desativar a questão da natação tem que vir aqui no global parameters, no controller roda aqui para baixo, no behavior aqui, você roda aqui para baixo você vai ver a swimming enabled se você desativar, então vamos ver o que acontece aqui agora ele vai ficar igual ele ficava anteriormente se você pular aqui em um bloco de água, você vai afundar então se você estiver atualizando um jogo antigo lembre que ele vai estar desligado, você tem que vir aqui e ativar para que ele funcione então eu adicionei aqui um logic asset, um donut aqui de lógica para a gente começar a explorar os novos behaviors components só uma coisa para já avisar vocês sempre que você for fazer um asset aparecer utilizando isso daqui se você quiser que ele apareça no chão, você tem que alinhar o pivot dele com o chão então você percebe que o pivot dele está no meio então você teria que alinhar se você segurar o shift, lembra disso, você consegue movimentar de uma forma travada aqui, grudando a cada meio bloco de distância se você não segurar o shift, você move livremente então segura o shift aqui e cola ele aqui no chão se você quiser usar ele como um asset spawner que nem eu usei lá com um esqueleto para fazer ele aparecer lá no meu vídeo sobre preset se você quiser fazer um asset spawner, quiser que ele esteja no chão cola o pivot dele aqui no chão então a primeira coisa que você vai notar quando você abrir aqui o menu de behaviors e de components é que agora eles tem uma divisão aqui você pode achar, por exemplo, que tem behaviors e components que estão repetidos então tem um asset spawner aqui e outro asset spawner então agora esses behaviors e components foram divididos em single player e multiplayer e por que disso? porque agora você pode também publicar jogos multiplayer então você já pode fazer o seu próprio social hub uma coisa que antes não era possível se você clicar aqui em cima aqui no game maker você tem inclusive um simulador de multiplayer percebe que se eu clicar aqui ele troca aqui de uma pessoazinha para duas então você pode simular, por exemplo como que uma lógica vai funcionar no multiplayer e no single player eu pretendo fazer mais para frente um vídeo explorando certinho quais são as diferenças entre a construção de lógica em multiplayer e single player mas eu ainda estou na verdade estudando e entendendo quais são essas diferenças então não vou fazer um vídeo por enquanto não vou falar muito para evitar falar besteira mas uma coisa que eu já posso deixar claro e que é bastante importante é que ainda não funciona a questão do dano você ainda não pode dar dano em um multiplayer então se vocês já perceberam aí no The Sandbox se você joga um multiplayer você não consegue nem atacar se você apertar o botão do mouse você não vai atacar ele é desabilitado, a função de ataque então você ainda não tem o health component você não pode utilizar o dano no multiplayer mas tem algumas pequenas diferenças que depois mais para frente eu exploro aqui se vocês tiverem alguma dúvida já tiverem nesse momento construindo o multiplayer e tiverem dúvida pode entrar em contato comigo que a gente conversa então voltando aqui para o behavior e components vocês vão ver essa divisão tanto em single player como multiplayer é recomendado que se a gente vai fazer uma experiência single player utilize o máximo possível de single player porque uma coisa que você vai ver aqui que além de você ter essa divisão você tem também aqui em cima um sinalzinho aqui verde, amarelo, azul esse sinal ele diz para você o quanto que esse behavior consome de memória então quanto mais desses assets com behaviors você utilizar mais memória você vai consumir e se você observar quando você vê aqui os de mais alto impacto são aqueles que são multiplayer como por exemplo o audio streaming que é um novo behavior que permite você fazer streaming de áudio ao vivo dentro de um social hub eu acho que isso não está funcionando perfeitamente ainda não tenho certeza mas isso daqui tem um impacto altíssimo a plataforma então a plataforma se você procurar você não vai nem encontrar ela como single player e agora essa é uma questão também que o 0.8 ele é sincronizado então se você tiver uma plataforma dentro de um social hub todas as pessoas que estão dentro desse social hub vão conseguir ver a plataforma fazendo exatamente a mesma coisa então o elevador ele vai subir e descer exatamente na mesma hora para todo mundo então é por isso que ele funciona somente como multiplayer mas isso não significa que você não possa usar no single player também só tenha em mente que plataforma é algo que consome bastante memória então se você colocar muito ele dá até aqui uma sugestão qual que é o máximo o max amount aqui eu não consegui com o mouse que eu tenho que ficar com o mouse aqui em cima mas se você ler ali max amount 51 ele recomenda no máximo 51 e isso é para cada um aqui dos behaviors ele recomenda qual seja o máximo que você tenha dentro do seu jogo para tornar o jogo bem fluido se você quiser utilizar somente o client o single player o client e o synchronize é multiplayer se você quiser só utilizar single player você já pode selecionar aqui o tipo multiplayer ou single player para facilitar a sua escolha ou então no all você tem acesso a todos os behaviors e todos os componentes de uma única vez para você escolher então por exemplo aqui você pode ver que esses que são single player eles tem um impacto nulo que está escrito ali nulo o impacto dele é bem baixo eles não fazem praticamente nada no consumo de memória dentro do seu jogo então você pode utilizar à vontade já outros aqui como as decorações bird, door, light efeito visual tudo isso que eu vou explorar aqui nesse vídeo eles já consomem um pouquinho mais então essa é para você não ficar confuso quando você vê muito behavior e component repetido parece que é repetido mas na verdade não é eles são coisas diferentes eles funcionam diferentemente um deles é sincronizado para multiplayer e o outro é local somente para uma única pessoa para o único player que está jogando aquele jogo o single player vai afetar somente aquele único player vamos explorar aqui agora então alguns desses novos behaviors que surgiram com o 0.8 que foram adicionados nessa última atualização então se você for aqui apertar o L e for aqui na lógica você vai ver que ele já tem quatro behaviors pré-programados nos assets de lógica então cada um desses aqui que você escolher ele já vai estar aqui programado logic light post process vfx e weather então vamos começar aqui explorando esses quatro então a light a light é uma luz dinâmica então agora a gente pode adicionar iluminação nos nossos jogos então essa light para você fazer um ambiente ali dentro do seu jogo ela com certeza vai adicionar muito ela vai dar um ambiente bem diferente para o seu jogo então aqui quando você escolhe a light você se você for aqui no edit logic você vai ter algumas opções da light você pode escolher entre point light ou spot light então a point light ela emite luz de maneira multidirecional ela emite luz para todos os lados é como se fosse uma bola iluminada que emite luz irradia luz para todos os lados então se eu colocar essa point light aqui dentro de um ambiente fechado por exemplo você vai ver que ela ilumina aqui todas as paredes enquanto que a spotlight é igual aquela luz que você vê por exemplo um indivíduo sendo iluminado em cima de um palco você vê uma luz que direciona ali para o indivíduo então você pode ter esses dois tipos de luzes diferentes para você criar o ambiente da forma que você quiser você pode escolher se ela já vai estar ligada inicialmente se quando você começar o jogo ela já vai estar ligada ou se ela vai precisar esperar uma mensagem para ligar essa luz então o starting state é on e off aqui ligada ou desligada intensidade é o quanto forte essa luz vai ser pode brincar aqui do jeito que você quiser quiser fazer uma sala muito brilhante para dificultar ali o player essa luz piscando é um bug isso daqui espero que seja corrigido em breve que está bem chato não se preocupe mas então a intensidade que ela vai controlar qual que seria a força ali da sua luz o range seria o alcance quanto de distância essa iluminação vai ter então aqui 1 metro 4 metros você vê que 1 bloco 2 blocos você vê conforme você vai aumentando você pode determinar o quanto de distância essa lâmpada vai atingir o fall off tem a ver aqui com o quanto suave essa luz que vai ser então você vê que quando você aumenta que o fall off ela fica mais intensa quando você diminui ela fica mais suave deixa eu ver aqui no point light acho que isso daqui fica um pouquinho mais nítido também então é uma outra forma de você alterar a intensidade o quanto que a sua luz vai diminuir com o tempo quanto que vai ser a queda a redução da intensidade dela o fall off a cor então aqui você escolhe qualquer cor que você quiser para a sua luz roxo apply branca qualquer cor que você quiser escolher pode ser baseado aqui num hex code então você pode escolher o hex code e aqui tem uma série de outras possibilidades branco preto colorido também né você escolhe aqui a forma como as cores são mostradas aqui para você definir qual que vai ser a cor que você quer para a sua lâmpada para a sua luz vou botar aqui para o branco subtractive é se essa luz ela vai adicionar iluminação ou se ela vai remover iluminação então isso daqui é uma coisa um pouco complicada de trabalhar se você quiser fazer uma sala bem escura você pode utilizar essa luz subtrativa isso daqui é bem interessante mesmo fazer por exemplo um canto da sala que está mais apagado aquele canto obscuro aquele canto mais assustador você pode controlar da forma que você quiser para criar ambientação aqui essa piscada de luz é um bugzinho que está bem chato que eles não corrigiram ainda mas espero que corrijam em breve e aqui você pode colocar uma mensagem para ligar e uma mensagem para desligar essa luz então vamos demonstrar isso daqui na prática já construí aqui uma coisinha para demonstrar aqui eu não coloquei aqui eu ia colocar duas luzes coloridas só para a gente ver o efeito dela vou colocá-la aqui um pouco mais amarela colocar um pouco mais laranja aqui uma cor como se fosse o fogo aqui saindo da tocha então eu fiz essa tocha que é um acid que eu fiz no voxedit e aí você pode colocar o acid de lógica em cima dela meio combinado assim para você fazer o efeito de iluminação então vamos olhar aqui por exemplo essa sala aparece já de fora você já consegue ver que ela tem iluminação diferente interna aqui como se fosse a iluminação dessas tochas então para criar ambientação isso aqui é muito muito legal e eu também criei uma outra possibilidade aqui onde eu tenho uma luz que ela vai ligar e desligar então ela vai receber uma mensagem para ligar e vai receber uma mensagem para desligar e aí eu tenho um acid aqui que ele tem as animações de liga e desliga aqui ele tem as animações do componente porta door behavior então eu coloco ele aqui como door behavior então quando eu interagir aqui com ele ele vai flipar para cima e para baixo e aí eu posso programar aqui na lógica dele quando ele abre ele vai mandar uma mensagem para a luz ligar quando ele fecha ele vai mandar uma mensagem para a luz desligar pode fazer isso com um botão pode fazer isso da forma que você quiser fazer então clicou aqui acende a luz clica de novo apaga a luz você vê como eu criei a animação ali para o acid ele parece um botão real que invete ali a sua posição diferente por exemplo dessa alavanca como ela não tem animação eu posso apertar aqui nela e ela não vai fazer nada ela não vai mudar de posição outra possibilidade interessante adicionada no 0.8 são os efeitos de pós-processamento então você pode adicionar um efeito no seu jogo para tornar ele um pouco mais interessante então vamos ver aqui por exemplo ele tem aqui o efeito psicodélico que ele chama aqui preview se quando você ativa esse efeito como ele fica aqui com essa distorção visual essa distorção de cores e aqui o interessante é que tanto as luzes o acid aqui da luz por exemplo como o acid os outros acids de efeitos você pode ligar e desligar no modo de edição então você já pode ver como ele vai funcionar como ele vai se comportar sem precisar entrar no modo de jogo então o psicodélico aí você tem aqui black and white é bem legal imagina que você quer fazer no meio do seu jogo o seu personagem começa a ter uma memória de algum evento passado e daí você vai jogar dentro dessa memória e você vai colocar um efeito aqui de distorção ou então você utilizou uma substância ou entrou em contato com veneno alguma coisa assim e aí você fica meio confuso dá essa sensação de que o avatar tá confuso ali né dá pra colocar essas possibilidades aqui né ao vintage como se você tivesse esse pra memória seria bem legal também né você dá um estilo como se você tivesse filmando isso aqui com uma câmera antiga de baixa resolução o grunge aqui é uma outra similar mas que tem também essa questão de você por exemplo você pode controlar como que vai ser a distorção do ambiente de acordo com a sua posição você pode fazer como se fosse essa profundidade esse efeito de profundidade de distorcer de acordo com a distância da câmera tipo profundidade de campo depth of field então vamos ver isso daqui funciona você pode ativar você pode ativar e desativar com uma mensagem então vamos colocar aqui né post.1 post process vamos deixar no efeito grunge vamos pegar aqui copiar essa alavanca vamos trazer esse spawn point para cá essa alavanca ele vai mandar post.1 então vamos colocar isso daqui ele vai esperar pela mensagem ele não vai começar já nesse efeito quando eu aperto ele ativou o efeito então dessa forma você pode ativar e desativar né então não está desativando não sei porque não está desativando era para desativar message to switch vamos ver se eu colocar outra mensagem aqui por alguma razão eita vamos testar deveria estar desativando tá então já deve ser mais bugs e aí uma outra possibilidade que você tem também né é você fazer o fade agora ele tem se você procurar aqui na lista de mensagens ele tem algumas mensagens em amarelo umas mensagens pré-programadas aqui já que são algumas mensagens que são interessantes para fazer transição então se você escolher por exemplo um fade né post process fade e pedir para fazer isso em dois segundos né você pode por exemplo fazer com que demore né dois segundos para entrar viu no post processing vai demorar dois segundos para ele entrar e ele vai fazendo esse fade né de uma forma mais lenta vamos colocar isso daqui com mais tempo né vamos colocar aqui um outro efeito psicodérico imagina lá você como é um cogumelo venenoso no jogo pronto aí aos poucos ele vai gradualmente entrando nesse efeito visual aqui né é isso por alguma razão ele está falhando a desativação não sei por que era para ele estar desativando porque aqui você vê que na lógica né ele tem a mensagem para você trocar né message to switch então ele deveria estar funcionando deveria estar ligando e desligando deve ser algum bug novo ali mas beleza vamos para o próximo aqui então agora isso daqui seria o visual effects visual effects ele é muito legal porque ele permite que você adicione efeitos em momentos aí do seu jogo onde você quer dar mais destaque para alguma coisa né ou você quer fazer algo que chame a atenção ali do jogador então aqui ó por exemplo o stand aqui é um efeito bem que aparece né quando você consegue se defender de um ataque de um inimigo ele aparece stand em cima da cabeça do inimigo né então ele agora você pode utilizar e aqui tem uma série de possibilidades e acho que aqui é bem interessante também que você pode né através do preview ver o que que aquele efeito tá fazendo né então esse daqui adiciona umas bolhas aqui no ar né aqui ó esse daqui adiciona fumaça no chão bem interessante você fazer um clima sombrio assim um lugar escuro né um lugar onde tem fogo onde tem lava pode colocar vamos colocar aqui por exemplo se eu colocasse isso daqui em cima da lava aqui né você vê como dá um clima bem mais interessante né e você pode também nesse mist trocar aqui embaixo ele te dá algumas possibilidades por exemplo a área de raio e também a cor né quando você adicionar aqui ele vai ter esse código ele é meio chatinho de entender certinho qual cor que é cada um aqui né deixa eu testar testar umas diferentes aqui ó você viu aqui ficou azul né você tem que testar não sei muito bem como definir uma cor certinha através desse sistema ó fez uma fumaça verde né então você pode fazer uma área onde tem lixo tóxico onde tem um panta alguma coisa assim aí você coloca essa fumaça verde aí ao mesmo tempo combina com o efeito de distorção visual você consegue dar um visual ali pro seu jogo muito mais interessante né então aqui eu não vou explorar todos porque tem vários aí entra no seu game maker ele explora um por um aí você vai ver quantas possibilidades de efeito ó esse daqui é um splash de água né por alguma razão você quer fazer um animal pulando da água aí você coloca um splash de água e ele também você pode ligar e desligar com uma mensagem então você coloca uma mensagem pra ligar e uma mensagem pra desligar aquele efeito e o último aqui que teria que é bem legal também é o weather agora você pode também trocar todo o ambiente do seu jogo né então você pode aqui quando você seleciona o weather e tudo isso aqui é behavior tá então o weather né tanto o effects né se você olhar aqui ó visual effects light são todos os behaviors que você pode adicionar em qualquer asset eu tô utilizando esse donut só por aquela razão que eu expliquei né de que ele é neutro né no sentido de consumo de memória então por exemplo o desert né ó como você quer colocar um clima de deserto no seu jogo ó como ele criou aquele céu alaranjado aquele sol perto do horizonte noite ó ele deixa tudo escuro com estrelas do céu o amanhecer na verdade não é o entardecer né e o sunrise o amanhecer o overcast quando tá meio nublado né tomado de nuvem então você pode utilizar esse weather aqui né você pode utilizar esse componente weather para mudar o clima do seu jogo uma coisa que você pode fazer por exemplo é fazer um customizado no customizado você pode fazer o céu da cor que você quiser então você quer fazer um céu vermelho né um jogo mais demoníaco assim né aquele clima de apocalipse não sei você pode escolher aqui a cor que você quiser para aparecer no seu céu você pode escolher intensidade das sombras que a luz vai fazer quantidade de estrelas né você pode escolher aqui já também aqui no começo tem intensidade de luz então vamos fazer os preview né você tem que sempre apertar o preview para ver o que você está fazendo vamos diminuir essa luz pode diminuir o fog ou aumentar bastante o fog né olha o preview aqui né diminuir a luz aumenta o fog pode trocar a cor das nuvens fazer uma nuvem bem azul aqui né vai trocando aqui a cor das nuvens né você pode fazer o que você quiser a influência da luz do céu aqui né no chão e por aí vai uma série de possibilidades para explorar aqui com o assist de lógica e similar né ao que que eu falei ali do post processing você pode colocar uma mensagem de transição ele tem aqui ó da mesma forma que tem o post process fade você tem também o weather fade então você pode fazer por exemplo o seu weather trocar ao longo de 10 segundos então imagina que eu quero aqui fazer anoitecer esperar uma mensagem né então vou colocar aqui weather fade então aqui começa de dia e aí em 10 segundos né que eu coloquei 10 segundos ele faz ficar de noite você pode por exemplo escolher para isso acontecer ao longo de uma hora então o player vai estar jogando lá o seu jogo e ele vai ver aos poucos o sol descendo né e o dia ficando de noite dia ficando escuro então com certeza é uma possibilidade que permite muito né que permite muitos novos ambientes muitos novos jogos muitas novas interações com certeza explorando esses novos componentes e behaviors você pode fazer um jogo bem mais complexo do que você podia anteriormente